Esse é o Democracia na Teia, a gente está recebendo aqui o Christian Lohbauer, um amigo, cientista político, foi candidato à vice-presidência na Chapa do Amoelo pelo Partido Novo. Obrigado, Lohbauer, por vir aqui para a gente conversar. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, Lohbauer, a gente está nos últimos tempos no Brasil, existe, digamos assim, um debate liberal, desde jovens, estudantes, políticos, intelectuais, que estão mais identificados com a tradição liberal. Há quem diga que no Brasil não existe liberal. Isso é verdade? Existe liberal no Brasil? O que é ser liberal no Brasil? Olha, eu acho assim, eu vou começar da coisa mais da teoria, mas depois vou para o final da pergunta, que o que é ser liberal no Brasil, que é muito diferente. Assim, ser liberal é você seguir uma ideologia, uma série de obras e um pensamento, tanto político quanto econômico, que estabelecem numa linha muito simplista que quem determina o tamanho que o Estado tem que ter é a sociedade. E ela também segue os preceitos e o funcionamento do mercado. No Brasil, como tudo no Brasil é tudo mais complicado, e é bom que tenha esse debate, e é bom que muita gente tenha resolvido ser liberal, mesmo sem saber exatamente o que é isso, sem saber o que é Adam Smith, o que é John Locke, o que é Burke, o que é John Stuart Mill. John Mill e também sem saber até o que é Roberto Campos. Ser liberal no Brasil hoje, Pondê, é lutar contra as corporações, contra a burrice, contra a burocracia, contra o pensamento jurássico do protecionismo dos grupos patrimonialistas, quer dizer, do varguismo que está presente no dia a dia do brasileiro em 2019. O varguismo deveria ter terminado em 54, isso se não tivesse terminado em 45, mas não terminou. O governo Fernando Henrique tentou terminar. O que é o varguismo que eu estou chamando aqui? Que a moçada de repente também nem sabe o que é isso muito bem. São essas instituições velhas, cara. Essas coisas do tipo sistema S, para não ser tão injusto, porque tem coisa que funciona, mas assim, de onde vem o modelo sindical brasileiro, tanto patronal quanto trabalhista? Vem do período Vargas. A Constituição de 1988 não modificou esse processo suficiente. As federações de indústria, de agricultura e de serviços, que têm contribuição compulsória até ontem, são instituições varguistas. O comportamento do pensamento do Congresso Nacional e das pessoas e das nossas famílias e das escolas em torno do que deve ser uma estatal é varguista. Quer dizer, esse pensamento estratégico que a Petrobras tem é varguismo. Então, você está dizendo que, na verdade, ser liberal no Brasil é ser progressista? Porque normalmente se associa ao contrário no Brasil. Exatamente. Quer dizer, tem muitas confusões. Mesmo dentro do liberalismo, faz-se a confusão entre o liberalismo americano e o liberalismo... É, o liberal americano está à esquerda do espectro americano. Exato. Isso também, para muita gente, não é muito claro e tal. Mas assim, quando se fala de progressismo, a gente está falando de uma agenda muito mais focada no social e na social-democracia do que na ideia de que o indivíduo é o grande transformador da riqueza. Que é a posição liberal. Que é a liberal. Quer dizer, o que é... Assim, você pode tentar fazer algumas frases mágicas para a pessoa catar o que é o liberalismo. Entre elas é o indivíduo é o grande transformador das coisas à sua volta. É o cara que faz a empresa, é o cara que tem a ideia, é o cara que quer enriquecer. E se você der o espaço, der o ambiente para esse sujeito, esse homem ou essa mulher, é bom que você diga... Para ser conservador, né? Para fazer isso. Homem e mulher já está sendo conservador, né? Ah, é verdade. Aí, está vendo? Está vendo? A coisa vai ficando complicada. É, vai ficando complicada. Mas, enfim, esse indivíduo ter liberdade, um ambiente para ele criar, para ele gerar riqueza, para ele mudar de ideia, para ele ir e vir, para ele... Isso é liberalismo. E isso... Ah, mas a gente tem isso. Mais ou menos. O Brasil é um país liberal hoje, pelo contrário. Aqui você não consegue trabalhar. Por que você não consegue trabalhar? Porque tem uma legislação que impede você de trabalhar. É tão absurda que o cara que te emprega não te emprega. Porque a lei, a estrutura de Estado é tão rígida, tão amarrada, que quem quer te empregar, criar riqueza e, como consequência, gerar renda, não consegue. Agora, Lobauro, tem uma coisa que é comum se falar acerca de uma visão mais liberal no Brasil. É que o pecado do pensamento liberal, aplicado ao país como o Brasil, é que o pensamento liberal pensa o sujeito, o indivíduo, como uma espécie, assim, de empreendedor potencial. Inclusive, quando se diz que o pensamento liberal exige demais das pessoas, no sentido de amadurecimento, de autorresponsabilidade, porque exige mesmo. Você fala que, se para o liberal, o indivíduo é o centro, o agente econômico, político, moral, inclusive no sentido de vínculos à sua volta. Portanto, muita gente que critica a posição liberal no Brasil, critica do seguinte ponto de vista, sem ser do ponto de vista varguista, mas que vai dar no varguismo. É assim, é muito luxo pensar no brasileiro, na maior parte dos brasileiros, como um empreendedor potencial, porque ele não vai ser empreendedor nunca. Ele está preocupado é se ele vai conseguir não ter que vender o almoço para comer o jantar. Certo? Então, nesse sentido, a posição liberal no Brasil, ela poderia cair numa coisa assim, quase como imaginar que o país inteiro é o JK Iguatemi. Você concorda com esse tipo de crítica? Não, não concordo. Eu entendo essa primeira interpretação, porque o Brasil é um país de enormes desigualdades, ninguém pode negar isso, quem nega é bobo, no mínimo. Inclusive, não só desigualdades na nossa cidade, mas nas regiões, nas sub-regiões, é muita desigualdade. Talvez o país mais desigual do planeta, deve ser. A gente ainda está disputando com a Índia ali, né? É, até lá, tem coisas piores. O Zimbábue, que estava com o Bugabe, tinha 100 ricos e um monte de miseráveis. Nas proporções, assim, é um país muito grande, muito rico, mas com diferenças gigantescas. Ninguém pode negar isso. É fácil falar de liberalismo no Canadá e mais difícil falar no Brasil. O que a gente continua dizendo é o seguinte, para você reduzir as desigualdades, o remédio tem que ser a liberalização dos processos todos. Porque, você veja, grandes fortunas, grandes grupos econômicos, boa parte das vezes foram construídos por pessoas que vieram de nada, né? Desse ambiente aí miserável. Lógico, porque você não tem o que comer. Tem que haver uma política para que as pessoas saiam da miséria. É diferente da pobreza. Essa é a primeira diferença que a gente tem que fazer. Miséria tem que ser combatida. E tem miséria no Brasil. Então, a gente tem que comer e tem que morar e não pode estar com lepra. E tem gente que tem lepra. Então, não pode. É difícil que o cara seja em... Rancenias. O cara não consegue empreender porque ele tem lepra. Então, a gente tem consciência disso. Mas o espaço para empreendimento está fechado no Brasil, independente do grau de educação que o cara tenha. Embora o empreendedorismo esteja presente na nossa cultura. Eu vejo países, por exemplo, que quem sem querer depreciar nenhuma cultura, mas um país, nem sei se é uma cultura, mas a Venezuela, por exemplo, a Argentina, são países em que o empreendedorismo está acabando. E aqui, por incrível que pareça, apesar do nível baixo de consciência, de educação, o empreendedorismo está vivo porque nós somos 27 milhões de brasileiros. Dos 92 milhões de brasileiros aptos para trabalhar, 27 milhões são empreendedores. Vale a Votorantim, que não está na nossa conta, mas os 26 milhões e 990 mil pessoas que não são empregados públicos, não são funcionários de empresa, são empreendedores, porque é o cara da barraquinha do cachorro quente e essa turma está ralando. A mulher que está vendendo toalha que ela faz em casa. Que faz em casa. E todo mundo está fazendo alguma coisa para conseguir comer. Se você der espaço para essa turma, dessa massa de 27 milhões, saem empreendedores e empresários. Então, o que, se eu entendi o que você falou, é porque esse tipo de crítica que eu falei para você há pouco, normalmente ela vem, por isso que eu falei que ela deságua no varguismo, porque normalmente ela deságua na ideia do protecionismo. O que é inesianismo. Então o Estado tem que cuidar da população. E a resposta que você dá parece ir no seguinte sentido. Um, não fugir do fato de que há sofrimento, no sentido de que não dá para resolver de uma hora para outra isso daí. Não dá, sem dúvida. Mas que a resolução disso daí é você destravar os mecanismos de empreendimento. Só que a palavra empreendimento nos leva a votorantim. Quando você fala, então, empreendedor, acho que é importante isso para quem nos segue, nos ouve, porque quando se fala empreendedor, se pensa, sei lá, Banco Itaú. É, não pensa em coisa sofisticada. É, o que você quer dizer com, é necessário destravar os mecanismos de uma certa energia empreendedora que o Brasil teria mais do que a Argentina, por exemplo? Eu vou tentar dar um exemplo, assim, para ilustrar tudo o que você colocou. Primeiro, se você fizer com que todas as crianças de 8 a 10 anos, ou de 8 a 12, não só estejam na escola, porque ela pode estar na escola comendo e não aprendeu a ler nem escrever. Se ela conseguir aprender a ler e a escrever, interpretar um texto e fazer as quatro operações, você já criou uma base suficiente nesse país para que, a partir dos 12, 13, 14 anos, essa garota já consiga, se ele tiver esse espírito de fazer, que não é o empreendedorismo da startup, não é disso, estou falando das pessoas mais marginais. Se ela tiver essa base concretada, que aí sim, a função é do Estado, sim, é você levar essa criançada toda para uma condição dessas. Se isso acontecer, eu não consigo ver nenhum país que vai se transformar tão rápido. Não precisa nem ter curso técnico, porque o que é esse empreendimento, esse empreendedorismo? É o sujeito saber que ele tem que se virar. E aquela ideia de que o brasileiro é vagabundo, que ele quer ir atrás do concurso público, e que ele quer sempre arrumar uma boca no Estado e tal, é verdade, mas eu quero crer, e eu não sou uma pessoa otimista, que mais de 50% da turma não quer isso. É que a gente construiu uma sociedade assim. Ele quer o contrário. A turma quer ganhar uma grana, poder viajar, comprar seu computador, tomar sua cerveja, com seu próprio dinheiro, as pessoas, ainda mais a moçada nova aí. O cara quer ter liberdade, palavra mágica, liberdade para fazer acontecer com o que ele fizer. E esse espírito de empreender é isso, ele ser livre para fazer o que ele quiser. É, porque ele também pode achar que ele pode fazer, imagina, você é um jovem advogado, e você faz concurso para ser procurador do Ministério Público, e ele acha que ele vai ter uma vida segura. Aqueles que falam que muitos brasileiros querem emprego no Estado, não é muitas vezes porque ele não tem opção de fazer outra coisa? Se comparar, por exemplo, duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente sabe que Rio de Janeiro, historicamente, inclusive, porque foi capital, é uma cidade, capital federal, é uma cidade com vocação de funcionário público. Isso. Enquanto que São Paulo é uma cidade com vocação empreendedora. Isso. Então, o que você está dizendo é que, se a gente tomar Rio de Janeiro como modelo, Rio de Janeiro é um tipo de sociedade em que você não tem muito espaço, ela é mais travada do que São Paulo, nesse sentido. Acho que quanto mais para cima, mais travada. Sem preconceito. Mais para cima da geografia, você fala. É, sem nenhum preconceito. Quando a gente fala essas coisas, já gera uma série de mal entendidos. Inclusive, porque eu sou pernambucano, fique tranquilo. Eu casei com uma pára urbana, está tudo certo. Cabra da peste. É, está tudo certo. Outro dia eu falei isso no Jornal da Cultura lá, na nossa bancada, e o pessoal ficou indignado. Eu falei só que os nordestinos são exatamente iguais a todos os outros brasileiros. Eles não são diferentes. Aquela história do Estado que não entrar na reforma da Previdência, porque o Nordeste é diferente. Não é diferente. É igual. Não vem com essa história de estar aqui e tem seca. Se tem seca, tem umas 100 anos que tem denox lá e não tem que ter mais. Mas, enfim, sem fugir do assunto, eu acho assim, na base, se você deixar todo mundo na base, as condições mínimas, o espaço para fazer acontecer vai ter. E o espaço para acontecer é o seguinte, tem uma barraca de cachorro quente, você quer fazer duas, você não pode ter que pegar três autorizações na Invisa, cinco na prefeitura, tem que falar com o Ibama, tem que... Todo esse embrólio burocrático que foi construído no Brasil, ele tem que ser enfrentado. Isso é ser liberal também. Deixa a turma fazer. Isso significa diminuir o Estado, né? Diminuir o Estado, deixa o ambiente de trabalho ser viável para quem quer empreender, para a gente jogar a palavra, para quem quer fazer acontecer. Agora, você foi candidato no início da eleição de 2018, ia ser candidato a senador por São Paulo, que acabou sendo candidato a vice-presidente na chapa do Amoedo do Partido Novo. Portanto, você é filiado ao Partido Novo. Eu sou fundador do Partido 2011. Você é um dos fundadores do Partido Novo. O Partido Novo é um partido liberal mesmo? Então, a gente sempre fez um exercício de não ficar se apresentando como os liberais, porque tem muitos movimentos muito mais competentes, inclusive o MBL, tem gente que está trabalhando nisso há muito tempo, sei lá, o... O Instituto Milênio. Não, isso. A gente é muito mais... A gente é liberal, por essas coisas que eu estou falando de uma maneira mais simples, mas a gente se apresenta como as pessoas da gestão. Então, é uma palavra que ninguém entende muito bem. O que é gestão? É o seguinte, a gente acha que paga muito imposto, tem muito recurso público colocado no jogo, e os serviços que deveriam ser entregues para as pessoas não são entregues. Isso é meio óbvio, todo mundo fala, mas ninguém mexe nisso. E a gente resolveu mexer nisso, o que significa o seguinte, menos imposto, menos Estado, mais gestão pública, mais austeridade, e só isso já vai fazer uma diferença enorme. Isso é uma plataforma liberal. Total liberal. Mas a gente não fica preso na apresentação, nós somos liberais, nós somos liberais, porque no fundo, o que a gente quer é, para as pessoas entendam o que a gente quer fazer. E é uma plataforma liberal, em todos os sentidos, inclusive, casamento homoafetivo, Aborto. Aborto e drogas é para cada indivíduo... Decidir. Decidir. Porque a gente também acha que a menor minoria que existe é o indivíduo. Então, cada indivíduo sabe de coisas que a gente considera que são mais de fórum íntimo, que o indivíduo, o deputado federal do Novo, escolhe na hora. Se a pauta do aborto chegar no Congresso Nacional amanhã, a gente tem oito cadeiras. Eu não sei qual vai ser a posição do Novo. Porque cada um vai voltar com a sua consciência. É, eu lembro que eu fiz uma polêmica em 18, justamente ao redor dessa questão do aborto, porque muita gente, digamos assim, de uma tendência considerada progressista, entendia que o Novo deveria assumir uma defesa da legalização do aborto. E não essa posição que você descreveu... Porque há conservadores também. Então, por conta disso, conservadores em termos morais, de comportamento e de hábitos. Mas essa explicação que você deu, acaba sendo um pouco sofisticada demais para a pessoa capturar no dia a dia de uma militância política, não? Acho que é. Nesse ponto, acho que é, mas... Essa coisa do indivíduo... Eu acho, porque, assim, a sociedade brasileira tem muito... É uma sociedade cristã, essa coisa do cristianismo, mesmo que do sincretismo, ela puxa para um posicionamento mais conservador e religioso nessa pauta do aborto exclusivamente, das drogas também. Mas a gente acha que tem uma geração nova chegando aí. Algumas já. É, na verdade, pelo que você disse, você acha que o partido não deve deliberar a priori qual é a posição dos seus integrantes políticos, profissionais... Passam essas pautas. Agora, aproveitando esse gancho da política, você acha que dá para ser político no Brasil sem ser rico ou sem roubar? É viável isso? Ou, na verdade, é um ideal que você deve se entregar de corpo e alma? Eu vou te falar uma posição muito pessoal e momentânea do que eu estou vivendo, porque eu sou uma cobaia disso que você está colocando agora. Assim, tecnicamente, fazer política no Brasil não é uma decisão racional. Todos os problemas nascem com financiamento de campanha. O nosso partido, já na sua essência, abdicou do fundo eleitoral e do fundo partidário. Ou seja, a gente está dizendo o seguinte, dinheiro público não pode ir para o partido político, que é uma coisa até meio radical. A gente não gosta de radicalismo nenhum, mas, nesse ponto, a gente acha que o que perverteu o Brasil em todos os sentidos, até a Lava Jato, foi o financiamento de campanha de partido, que é dinheiro das pessoas, dinheiro público, dinheiro do contribuinte. Então, a gente falou, a gente não vai usar. Então, assim, se já é difícil para quem usa, os partidos recebem dinheiro público e distribuem para os seus candidatos e tal. Imagina para quem não tem. Mas não há uma dificuldade burocrática de não fazer esse uso? Ou se dá, ou se há. A gente, por lei, tem direito hoje, acumulando o que a gente teve desde 2016, mais o que teve depois dos oito deputados eleitos, 27 milhões de direito. A gente falou, a gente não quer. A gente quer devolver para o Tesouro Nacional. Foi para o TSE e falou, o TSE, a gente não quer esse recurso. Dá para gastar em saúde e educação? Não. Então, dá para devolver para o Tesouro Nacional? Vamos avaliar. Porque nunca ninguém pediu isso, ninguém foi comer gúminos. Louco, bastante. 27 milhões, abrir mão de 27 milhões. Não, o PSL vai ter sendo 130 milhões. O PT deve, sem fim, vai receber 125 milhões. E vão gastar tudo. E vão gastar errado. E o Tribunal de Contas vai dizer que está mal gasto e não vai acontecer nada. Gasta-se 1,7 bilhão de reais nisso, em vez de gastar em segurança e saúde. Então, a gente falou, não queremos. Aí, o que vai acontecer, provavelmente, depois de seis meses que o TSE está avaliando, vai sair agora a decisão. Provavelmente, vai dizer assim, olha, infelizmente, esse recurso já foi alocado no orçamento pela sociedade e tem que ser gasto com os partidos políticos. Então, se vocês não querem gastar, nós vamos distribuir para os outros. Aí, nós vamos estar em uma sinuca, porque a gente vai fazer, bom, você prefere gastar o dinheiro que é nosso, embora a gente sentia contra, ou nós vamos deixar o PCO a gastar? Mas isso não é da própria natureza da política, Lohbauer, que é o seguinte, essa sinuca de bico, né? O Partido Novo tem como, como pressuposto, não usar o fundo partidário, porque entende que o fundo partidário é um agente corruptor do sistema. Exato. Então, você deu exemplos e tal, que se gasta dinheiro mau e não sei o quê. Mas se o tribunal eleitoral, você falou, decidir que, das duas uma, ou vocês do Novo fazem uso do dinheiro que vocês têm direito, ou eles vão gastar com outros partidos, porque já foi alocado nessa área, é uma sinuca de bico. Mas essa sinuca de bico, Lohbauer, ela não descreve uma situação clássica em filosofia política ou ciência política, que é a seguinte, a teoria nunca cabe na prática. E aí, muita gente quebra o barco no porto por causa disso. Não, excelente. Isso é excelente. É muito bom conversar com você e as pessoas poderem pensar assim, exatamente o que nós estamos vivendo, a gente está vivendo. E não é porque a gente é pior ou melhor, é porque a realidade mostra que, nesse caso, é mais fácil. É a lei, é a ordem da autoridade legal que está dizendo que só pode gastar sim. Mas há outras situações como essa que não são tão claras e você tem que mudar de ideia. E aí você fala, mas a gente tinha dito isso lá atrás. E a capacidade de mudar de ideia sem romper com princípios é uma habilidade rara, ainda mais coletivamente, porque uma pessoa pode ser capaz de fazer, mas quando você tem um grupo e tem as forças de diferentes opiniões e ainda tem rede social no meio, Pondê, nós estamos vivendo isso. A instituição cresce e apanha, porque ela nasceu pura e ela tem que, não é de se despurificar, mas ela tem que se adaptar à realidade. Tem o preto, o branco e tem o cinza. É por isso que, durante o ano de 18, eu fui em algum lugar que alguém, em ambiente liberal, e alguém dizia assim, o Partido Novo é a Virgem do Poteiro. Já ouvi várias vezes. Virgem nesse sentido, no sentido de que um partido que tinha um projeto teórico, claro, de como melhorar a gestão, não usar dinheiro público, se afastar dos sistemas de corrupção. E na hora que vai para a prática, vou fazer uma analogia com o caso Bolsonaro, Bolsonaro falou na campanha que não ia fazer Toma Lá da Cá. Travou o governo no começo de 19, começou a apanhar, virou vocacionado a rainha da Inglaterra, certo? E aí começou a negociar com o Legislativo, sem entrar no mérito, eu não estou demonizando a coalizão. Mas, ele fez uma propaganda, pelo menos, de que não ia fazer isso. E descobriu que, sem essa negociação, não existe governo. De fato, não existe governo. A democracia pressupõe negociação, relação entre os poderes. Mas, muita gente acusa o Bolsonaro, então, de ter feito uma promessa lá atrás e agora está praticando. E acusa, inclusive, do ponto de vista teórico, intelectual, olha aí, o Bolsonaro está traindo. Então, essa dificuldade que o governo Bolsonaro passa, independente da simpatia ou não pelo governo dele, essa dificuldade que o Bolsonaro passa não é da mesma ordem dessa estrutura que você está falando? É e não é. Ela não é porque nós construímos uma instituição, sem arrogância, sem pretensão. Você fala o Partido Novo. O Partido Novo é uma instituição, ele tem estatuto, as pessoas que se candidatam são selecionadas, a gente tem quem é cartola não é candidato, tem uma série de regras, não usa dinheiro público, a gente construiu das bases. Muita gente fala, nós somos partidos dos Jardins, do Leblon, já não é há muito tempo. Isso é conversa de quem? O Leblon é o PT, né? É, pois é. Exatamente. O PSOL. O Pinheiros aqui, né? Onde o lugar que o Haddad ganhou aqui foi em Pinheiros, sabe, né? O único, é verdade. É, é. Mas, assim, muito, porque eu sei porque eu faço isso ainda todas as semanas eu estou em algum lugar falando pelo Partido Novo e não falo mais para 15, eu falo para 100, 200, 300. Ou seja, é fato, é um protagonista da política já. Então, desse ponto de vista, a gente não é o PSL. O PSL é uma invenção, uma ficção, era o partido do Bivar que virou o partido do Bolsonaro, elegeu 60 deputados e os 60 não tem absolutamente nada um com o outro, não sabe nem o que estão falando. É o partido fisiológico, o PSL. O tal, o tal. É o partido do Bivar, né? Tem dono, né? Agora, doutor, por outro lado, é isso mesmo. Assim, fisiologia a gente não vai fazer, mas política é um jogo em que você tem que ceder e às vezes você tem que fazer coisas que você não faria se você fosse dono do governo. Ou do mundo. Ou do mundo, se você é democrata ainda, né? E a gente começou a viver isso já. Em Minas Gerais, o nosso governo é do Partido Novo. O Zema está enfrentando situações em que são essas que você está falando. Pô, na hora que você tem 21 milhões de brasileiros na sua mão, com o Estado quebrado, e você tem que negociar, a negociação é pesada com o governo federal, que ainda é amigo, mas com a prefeitura, que não é, e com a Assembleia, que a gente tem três deputados, então a gente não tem nem perto da minoria, a gente tem nada. Como é que você faz um governo sem Assembleia? Você tem que fazer um jogo que não era aquele que você tinha planejado. Agora, corrupção, disposição de cargo, isso a gente não faz mesmo. Troca, mala de dinheiro do Guedel, isso não vai ter no Partido Novo. Então, é possível fazer negociação sem corrupção? Eu acho que é, mas o que é que o Bolsonaro está falando e acho que a gente saberia fazer melhor, e sabe, nas instâncias menores, a gente sabe chegar para um sujeito e falar assim, ó, preciso que você vote a reforma X. Ele fala assim, é, mas eu tenho lá uma estrada na minha cidade, lá em Laranjal, uma MAPA, que, pô, é o meu grupo, é um cara do centrão. Você fala, eu vou fazer a tua estrada. Falo com o ministro, ele vai colocar nas estradas prioritárias a sua, mas você vai votar a reforma da Previdência. Isso, para mim, no Brasil é política, não é fisiologia, não é troca de favor, não. Esse cara tem um interesse, ainda que seja mundano, que seja localizado, eu vou responder ao interesse dele. Ele pode ser do PT, mas ele vai trocar comigo uma coisa que é bom para o Brasil e para o nosso interesse político. Claro, fazer uma estrada para uma cidade que precisa não é corrupção. Como não tem para todo mundo. Aliás, é vocação do Estado fazer isso, né? É, o Estado tem que fazer. Agora, como não tem para todo mundo, se todo mundo pedir uma estrada, não vai ter. Não dá. Então, você tem que fazer esse jogo, e é isso que é o jogo, de quem vai ter e quem não vai ter. em troca de quê? Em troca de outras coisas que eu preciso que você me dê. Tudo em benefício público. Isso é política. Onde entraria nesse tipo de vínculo político que você descreveu a corrupção? E aí seria diferente do que você falou. O exemplo da estrada lá Eu não considero isso corrupção. É, não é. Mas o que entraria aí que passaria a ser corrupção? Eu vou dar dois exemplos. O mais grosseiro é o seguinte. Me dá uma grana aí. Não para a estrada. Para ele, no bolso dele. Sim, não para a estrada. O que mais aconteceu no governo anterior várias vezes. Aquelas famosas malas do Guedel eram o quê? Aquelas malas de 54 milhões em dinheiro, depósitos indiretos. Essa parte a gente até tira, mas a meio do caminho é o que caracterizou a política brasileira que é o seguinte. Eu preciso de um diretor da Anvisa e um dos Correios. E você aloca as posições de Estado na mão dessas figuras. Por que um deputado quer um diretor da Anvisa? Pensa bem. Você tem que ser um técnico em toxicologia, fazer análise de medicamento, de defensivo agrícola, que tem perigo para a saúde humana. Por que um deputado pede uma figura dessa? Porque aquele cara vai ser um pivô de favores e de tramões que não é ele que vai fazer, mas é ele que vai viabilizar. Eu vivi isso pessoalmente. Então, aquela figura que ele indicou para ser diretor da Anvisa e os outros governos todos fizeram isso, até desde o Fernando Henrique era mais ou menos, mas depois foi assim até Temer. Ele faz a ponte dos interesses de jogada, como por exemplo, tem que aprovar um medicamento na Anvisa. Aquele diretor só vai aprovar se tiver alguém atrás, uma empresa que vai fazer um serviço paralelo por fora e ninguém vai ver. E se o setor privado fizer e faz, aí começou o esquema que apodreceu o país, que não é só o setor público, é todo o sistema como ele funciona. Então, a política é a origem de todos os desastres. Se o governo Bolsonaro, por exemplo, e eu acho que não está fazendo, não coloca essas figuras de agência regulatória, empresa estatal, já começou a mexer nesse miolo, ele vai fazer um benefício grande, está fazendo já, ao país, independente de ser Bolsonaro ou não. Porque esse é o primeiro grau da corrupção mais tosca e mais agressiva para a sociedade. Porque você aloca essas pessoas nessas figuras, o Valdemar Costa Neto, vou falar nome aqui, não tem problema nenhum, ex-deputado, foi cassado duas vezes, foi preso sete anos com tornozeleira, ele ainda tem, hoje, deputados que respondem à vontade dele. Ele é dono da Infraero. Dono como? Ele indica os diretores da Infraero. Para que serve isso para um político como o Temer, por exemplo? O Temer, quando teve a segunda entrada de processo contra ele, em função das delasções premiadas, ia ter um indiciamento no Congresso e ele precisava de voto para abafarem. o Valdemar Costa Neto diga para ele, fala, se o senhor quer os meus 27 votos, quero, então para a privatização do aeroporto de Congonhas. E o aeroporto de Congonhas não foi privatizado até hoje. isso é esse aparelhamento que o PT fazia e todos fizeram. Então você está falando que a corrupção aí, ela aparece na medida em que você tem cargos importantes, decisórios do governo, que estão assim como que numa relação de fronteira entre o Estado e o mercado. Exatamente. E esse cargo, então, alguém ocupa essa função e ocupando essa função ele vai ser uma espécie assim de organizador dos fluxos de dinheiro que circula entre o Estado e o mercado. É isso? É isso aí. Ele leva, ele trabalha para o chefe. Eduardo Cunha foi o campeão mundial disso daí. As pessoas no dia a dia que estão trabalhando e pagando imposto ou nem pagam porque não conseguem ganhar o suficiente para pagar imposto, está muito longe. Não chega. Às vezes está muito longe inclusive de perceber um sistema como esse. É. O Bárbara. Assim, no sentido de que, sei lá, se a dialética hegeliana é uma coisa difícil para entender porque é uma filosofia em alemão, certo? E todo filósofo alemão é complicado. Isso daí também é difícil de uma pessoa aprender intuitivamente no seu dia a dia. Se não tem na escola, porque a escola, estou dizendo escola do colegial para frente, debater ideologia política, entender o que são os pensamentos, as linhas de pensamento, depois entender o que é administração pública, o que é república, o que é monarquia, o que é parlamentarismo, presidencialismo, sistema eleitoral, sistema partidário, partidos políticos, estatutos de partidos políticos e depois entender como funciona a administração, o regimento do Congresso, são disciplinas, é um curso inteiro. A pessoa fazer administração pública e depois entender como deveria funcionar e como funciona na realidade. Então, resumindo a nossa conversa nesse assunto, você diria que duas coisas são necessárias. Uma, destravar o potencial de empreendedor do brasileiro, reduzir no Estado e, ao mesmo tempo, melhorar a gestão pública. É isso aí. Um bom resumo. Obrigado, Lobauer. Obrigado a você. Um prazer. Prazer estar com você. Já ia falar democracia na América, vamos começar de novo. Eu erro o nome do programa, falo democracia na América, eu quero que eu toquei. Você fez um ciclo e terminou no ciclo didaticamente. Você que resumiu. Diminhou. Eu sei. Eu sei.